Ó Nasci no aeroporto, nasci no aeroporto Véio, vamo ver Tá na frente a fumaça, ó Alguém vai pegar a certeza, ó Ou será que não? Ninguém pegou, véio? Nossa! Nossa senhora, moleque Mentira, véio Mentira, véio Mentira, véio Mentira, primeira vez que isso acontece comigo no Eliminator, véio Caraca, mano Mentira, véio Mentira, mano Caraca, eu vou e vou ser eliminado por um Fusca Se você quer postar o quê? Esse carro é... Olha como é que esse carro é ruim Ó Se você bater, mano Já era Se você bater de frente com esse carro aqui, ele não trachona, véio Mentira, véio Que eu peguei um fungo de primeira, véio Eu tenho, sei lá, véio Eu devo ter umas 400 partidas de Eliminator, véio 400 não É, umas 400 partidas de Eliminator Primeira vez que isso acontece comigo Eu achar o nível 10 Agora eu vou eliminar os caras aqui, né, véio Capotei Esse carro... Eu vou perder ainda Se você quer postar o quê, véio Se você quer postar o quê que eu vou perder ainda com esse carro? Eu tenho que trocar esse carro, véio Eu tenho que aproveitar agora que tá no começo e trocar esse carro, véio Esse carro não é bom, véio Esse carro não é bom, mano Chega aí, ô Esse carro não é bom, mano Não vou nem passar pelas árvores não, mano Vou passar por aqui, ó Eu sei que eu vou bater ali, eu não vou conseguir sair Olha como é que esse carro é ruim Ele é tração traseira, mano Olha, 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 olha Já era, já era, já era Perdi Meu Deus do céu, véio Vai, troca de carro, vai Aparece um carro melhor Eu prefiro a Centenário Boa Agora vamos pra rodovia e achar mais cara pra tretar Mano, que cagada, véio Eu tô até com medo de perder, véio Eu nunca vou conseguir fazer um negócio desse mais na minha vida Achar o nível 10, mano Bora Tem que tretar, né, véio Eu vou ficar parado aqui Perder, fazer o que, né Nossa, o cara pulou ali, véio Bora Se eu pegar um Hunica, eu pego o Hunica Vai aparecer um Hunica pra ele me pegar Pra aparecer um Hunica Eu vou pegar o Hunica Porque o Hunica pra esse terreno aqui, véio É bem melhor Bora, moleque As árvores Nossa senhora Meu Deus do céu, véio Bati Nossa Nossa Que isso Nossa Boa tarde, Gabriel Nossa 700 likes Bora, 800 Bora, 800 800 like 800 Não, Funko não Funko não Funko não dá, não Funko não Tem um cara aqui, ó Vou perder Tem uma ponte aqui, véio Vou perder, véio Ah, mano Não é possível, cara Eu falei Eu não devia ficar tretando com ninguém, não Ah, triste Não devia ficar tretando com ninguém, não Valei, mano Fica quieto, né Nem assustei, né Valeu, mano É nóis É igual eu tô falando No Funko você pegar uma reta Você der sorte E não bater em nada Ele é bom Beleza Mas se tu bater Em alguma coisa Acabou, véio Já era Porque o Funko até tracionar, mano É um saco, mano O Funko é muito ruim pra tracionar, véio Ele é traseiro Ele é muito forte, mano Ele é muito forte traseira, véio Ó, nível 5 Tá bom, véio Ele é muito forte traseira, véio Ele também é bom pra corrida final Sim Não tô falando que ele é ruim, fala Quer dizer Eu tô falando que ele é ruim Só que dos nível 10 tudo Ele pra mim é o pior, véio Ele pra mim é o pior Pra mim Pela minha jogabilidade E eu não gosto Agora se pra você é bom Cada um tem um gosto de jogar, né, véio Cada um tem O seu jeito de jogar o jogo Eu não gosto do Funko Então pra mim ele não é bom Mas o que é bom pra mim Às vezes não é bom pra você E o que é bom pra você Às vezes não é bom pra mim E daí vai, mano Gosto é gosto Minha jogabilidade não combina com o Funko, não Aita discreta Valeu, Eric, pelos 2,20, mano Tamo junto Valeu, mano, pelos 2 reais aí, véio Valeu pelo Superchat Se quem pode mandar o Superchat pra nós aí Manda aí, galera Então é isso, mano Não é porque ele é ruim Aí, pô, 2 reais É porque o Funko Ele é muito forte, véio Ele é muito forte Pra tração traseira, véio Tanto que ele sai empinando, véio Tem hora que você vai com ele Num dos lugares Ele sai empinando, véio Sai puxando as rodas Todas, ó Tem um carro aqui, ó Vambora E é o nível 5 Sei lá Que que é isso É, não É uma Porsche Ele é muito forte Por isso que eu não gosto dele Ele é tão forte, véio Porque o que acontece? Uma vez que eu tava jogando no Eliminator com ele Tava na final Eu tava na frente de todo mundo Eu peguei e bati numa casa Aí Na hora que eu fui arrancar, véio Ele é tão forte Que eu não consegui sair de frente da casa Fiquei batendo na casa toda hora Porque ele Arranca e já bate Arranca e já bate Arranca e já bate Foda, véio Ele não dá, não Pra mim eu não gosto dele, não Olha o cara buzinando pra mim aqui, véio Sai fora Você tá tretando com o cara aí já, véio Não, se ele fosse 4x4 Esse é excelente, mano O problema é a atração traseira O problema do Funko Não é a velocidade Igual aqui, ó Você tá andando aqui, é de boa Você vai reto aqui, vai embora Mas se você precisar Arrancar com ele Parar e arrancar Igual você bate Desgovernado, capota Aí já era, véio Aí você pode desistir Porque ele pra arrancar Meu irmão Sai distracionando É empinando É subindo nas árvores Tem Tem igual um sei lá o que, véio Se ele fosse 4x4 Não tinha pra ninguém, não, véio Aí quem é a MG1 Quem é qualquer carro aqui Bora, mano Vamos ganhar mais uma Bora 800 likes, hein, galera Confio Confio nos 800 likes da galera, mano Ó, tem uns caras aqui pra baixo Vão lá Pô, mano Devia ter ficado quietinho Aqui a centenar Mas é ruim, véio Você pegar O ruim de você pegar Nível 10 de primeiro É isso, mano Igual eu que sou Criador de conteúdo Pra mim Criador de conteúdo É muito ruim Você pegar nível 10 de primeiro Por quê? Lloyd, por que que é ruim Você pegar nível 10 de primeiro? Mano, porque como eu crio conteúdo Se eu ficar parado Porque qual que era Qual que era a pila ali agora? Eu peguei a centenar O que que eu ia fazer? Se eu não criasse conteúdo Se eu não fosse Criador de conteúdo, tá? Se eu fosse focado Pra ganhar isso aqui Eu ia pegar a centenário Esse carro que é aqui Eu ia pegar a centenário E ia ficar paradinho Num lugar escondido Esperando fechar a safe Até acabar E esse é o certo a se fazer É... Só que, mano Como eu sou criador de conteúdo Eu não posso ficar parado, véio Se eu ficar parado A galera sai do vídeo E sai da live também Então eu tenho que focar o quê? Focar na treta, véio Focar na treta Aí eu tenho que ir lá Tentar eliminar Igual foi agora Eu dei má sorte De pegar o nível 9 lá Que a fusquinha anda demais também, véio Se eu bobear ele anda mais Que a centenária Que a... Que a centenária, exatamente Vamos ver aqui, ó O Luke achou o nível 9 aqui uma vez, ó Nível 2 Vamos ver na capote Na frente ali Já tô com o nível 6 Já não vou achar mais do que isso, não, véio Apesar que eu achei um Funko, né, véio Nível 10, cara Caralho, eu tenho um monte de carro aqui, moleque, mano Nível 5 Nível 5 Aqui, ó Mais um aqui Enquanto eu não acho carro pra até tá aqui Vou olhar nessas fumaças que tem aqui Mais uma fumaça ali na frente Ó, achou o pontinho aqui, ó Vamos lá O pontinho branco apareceu no mapa Misericórdia Nível 2 Vamos lá E vai naquela fumaça ali, ó Certeza Vai nada Acho que esse arrombadinho tá indo, hein, véio Ele tá vindo contra mim aqui, ó Cadê o cara, véio Cadê o cara, mano Oxi Ué, o cara Usou o bug, véio Pra ganhar Ah, mano Aí não, véio Aí foi triste pra mim O cara usou Vocês viram ali, galera? Ele atravessou a parede, mano O cara atravessou a parede, meu irmão Ele buzinou através da parede pra mim, véio O cara buzinou através da parede Dentro da casa, véio Ah, mano Agora eu sei um lugar que a gente pode ficar Aí, ó Se você pegar o... Você que tá assistindo o vídeo aí Joga Eliminator Se você pegar o nível 10 E não quer ser eliminado Vê os esconde-esconde do canal Que você vai ter uma noção De onde você se esconder, véio Dentro das casas E eu bati O cara vem ali Agora lascou, mano Vai ganhar quem não bater em nada aqui Nossa senhora Cadê o negócio, parceiro? Salve, 4KMES O cara buzinou pra mim Foi de Todd, hein Ford Bronco Ford Bronco é bom É ruim, não Vamos ganhar mais uma Bora chegar aos 800 likes aí Eu confio, hein Confio em vocês, mano 800 likes Ó, tô na beira da safe Nossa, vai fechar tudo lá pra baixo agora, mano Gente, acho alguém pro lado de cá Salve, Samuel Acho que ele estava por trás da casa também Ah, é, ele estava por trás da casa Tá do outro lado da rua Vixe, acho alguém pro lado de cá, véi Não aparece ninguém no mapa, véi Não aparece ninguém no mapa Cadê os caras, véi? Oxi, cadê os caras, meu mano? Aí, véi Tem ninguém, mano Tem 10 pilotos só, véi Achei um pontinho ali, ó Esse aí eu rodei Ó, apareceu um monte Tá tudo lá pra cima Vai dar ruim Porque ele é cheio de árvore Vou cair pro lado de cá, ó Aquele aqui, ó Vamo lá, vamo lá Acho que tenta tretar com ele aqui É um Anderson Vem cá, Anderson Você é nível 8, pô Arena reduzindo Bora O cara pegou a estrada, véi O cara dele não anda mais na estrada Roda ele, Lloyd Roda ele, Lloyd Ah, já era Já era, véi Ué Eu tava rodando o carro errado, véi Eu tava rodando o carro errado Meu Deus do céu, véi Tava rodando o Anderson errado Nãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã Quase que o Forza me trola, hein, galera Nossa, mano Quase que o Forza me trola, mano Camaro, né, melhor Bora deixar o like aí, hein, galera Quem não deixou o like ainda Bora sentar o dedo no like Olha o cara vindo aqui, ó Nível o quê? Nível 10? Será? Tô enxergando nada o sol, véi Vem tentar eliminar o camarinho, vem Vem tentar eliminar o camarinho Nossa senhora Nossa Valeu, falou Vem tentar eliminar o camarinho, véi Mas olha o carro bosta que eu fui pegar, véi Não, carro bosta nada Mano, tem só 3 pilotos, véi Mano, tem só 3 pilotos Vai sentar só 2 agora Vamos ver que carro o cara vai ganhar, mano Mano do céu, véi Vai ter só eu e mais um, véi Vamos ver o carro do cara, véi Esse carro aqui é apelão Esse carro aqui é bom, mano Foi esse carro que ganhou mais centenário, véi Vamos ver, mano Os caras estão tretando lá, os dois Vamos ver Ó, eliminou, acho Vamos ver, vamos ver Vamos ver Vai dar a roda-roda concluída, quer ver? Vai, elimina o cara, véi Puta merda Ficou, véi Aí não, véi Aí não Ia ficar só eu e mais um, mano Ia ficar só eu e mais um, véi Sacanagem, véi Vambora, né Fazer o quê? Onde a gente vai fechar essa safe aqui, hein, mano? Não sei quando que vai fechar isso, não, véi A gente vai lá pra cima, lá, reta aqui Cadê? Ah, fui pro lugar errado, mano O cara foi pro lado certo, mano Olha onde a safe foi fechar, véi Primeira vez que isso acontece Fechando por aqui, mano Vai dar, não O cara já tá longe, já, véi Vambora, Lloyd Não existe, não Caramba, mano Esse fusquinho anda demais, véi Olha o tanto que esse carro anda, véi Mano do céu Eu tô em segunda ainda Não adianta Cadê o primeiro? Mano, esse fusca anda muito, véi E o beetle, né E o beetle, né, que fala Vambora Será que eu não ganha mais uma? Será que é mais uma pra conta? Não tô enxergando nada Tem umas casas aqui Será que é mais uma, galera? Será que é mais uma pra conta? Tá Aqui na Jaguatirica da Patamanca Você lixa a unha Eu passo um esmalte E nós ganha o elimineto Sai catacutando tudo aí, meu irmão Deixa o like Se inscreve no canal Porque aqui é assim, moleque Nós acelera e vai embora Mete marcha, mano Bora bater aí 800 like, meu irmão Nossa senhora Newbeet é zica, mano Newbeet é zica, mano